Rá-Tihah, é o Brasil! Rr Ra- Dep начал! Eles vivem! Somente o próprio Deus poderia tirá-los O que é isso? Tempos desesperados Nós não temos medo de você Isso não é para você. Quem é você? Não tema. Dizem que ele faz milagres. Levante a cabeça, pescador. Eu fui redimida. Quem fez isso? Seu tempo de ser conhecido ainda não chegou. Se não agora, quando? Nós esperamos tanto por você. Ele chegou para despertar o mundo. Mas alguns não vão querer acordar. Siga-me. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Com mais de 1.200 franquias no Brasil e no exterior, vem transformando a vida de milhares de pessoas. A Odonto Excelência tem tecnologia de ponta em todas as especialidades. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento. Porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência Franquias. Com você pra valer. O que faz Ferreiro Rochê ser tão especial? É o brilho do momento que celebramos juntos. Ferreiro Rochê. Momentos que valem ouro. Comunicado importante. Neste domingo tem sorteio da Telecena de Natal. Fique ligado, pois agora os sorteios são exibidos a partir das 11 horas da manhã. Antes do programa Domingo Legal. Aproveite pra comprar sua Telecena e não perca este sorteio aqui no SBT. O verão com Itaipava é diferente do que se imagina. E tá mais gostoso do que o boleto pago. Porque Itaipava é produzida como o brasileiro gosta. E tá pra mim esse verão e tá pra você essa Itaipava. Beba com sabedoria. Quer sentir mais leveza nas suas pernas? Com Varicel basta um comprimido diário pra evitar as dores e o inchaço. Melhorando o retorno venoso e a resistência vascular com ação anti-inflamatória. Coloque um momento Varicel no seu dia. Você quer ter um Natal diferente? Nesse domingo no Viva Sorte são tantos prêmios que nem cabem na Cegonha. Argo, Mobi, Kwid, HB20 e C3. E mais, Fiat Cronos, mais o Jeep e Renegade, mais esse Fastback que eu quero que seja seu. O Univus da Volkswagen e essa linda BMW. Sonho de todo mundo. 10 megaprêmios por R$ 4,99 e é só no Viva Sorte. Compre o seu no site e no app. Imagina se existisse um caçador de insetos que vai atrás deles em qualquer lugar. Nós já imaginamos. Novo SBP ação magnética com tecnologia avançada que caça e mata 100% dos mosquitos escondidos e difíceis. Amar é proteger e proteger é SBP. Eu sou a levedura holandesa. A magia que transforma malt, lúfulo e água em Amistadão. A fusão perfeita entre equilíbrio, autenticidade e o sabor de Amistadão. Beba com moderação. É bom poder escolher, né? E com o Oroca, eu escolho cashback, pontos, investimento. E eu já posso mudar depois. Esse mês eu escolhi dinheiro de volta na conta. Pra ajudar nas contas. Aqui em casa a gente tá na dúvida esse mês. Pontos ou investimento? Investimento, amor. Pra gente investir no nosso futuro. Escolhe bem, né? Oroca. Escolha. Mude. Use. De mim, o que que você sabe? Que a partir das onze e quinze da manhã, Celso Portioli comanda uma competição quente. Olha só o que cê vai ver aqui no domingo legal. Quem será que vence essa disputa? Tô autorizado a continuar. E a temperatura sobe muito mais. Meu Deus. Opa, é bolo, vai melhor. Vou pagar. E aí, vem com a gente. Pra deixar o seu domingo muito mais divertido, né? Domingo Legal Ao Vivo. Sentiu-se Thomas, no mesmo dia cala frio. Por causa do mosquitinho. Todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Aqui no Sul, vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Evite água parada em pneus, garrafas pet e sucatas. Descarte o lixo de forma adequada para eliminar os criadouros do mosquito. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Vem pra cá. Vem ser líder de Eiquiti. Temos oportunidades para empresárias de beleza. Ligue agora mesmo para 0800-886-0000 ou acesse gequiti.com.br barra líder. Vem! Neste sábado no Masba, você sabe o que é um fado? E você sabia que Porto Alegre tem a única casa de fado do Brasil? Que história é essa? Ficou curioso? A gente te explica. Masba, oferecimento. Em 2024, conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul. E o melhor Natal do Brasil é na Havan. Neste verão, fica tudo bem com as ofertas da Panvel. Fica tudo bem sem dor. Fica tudo bem sem indisposição. Conte com a Panvel que fica tudo bem. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Fala, galera. Aqui o Amoroso tá falando. O rei do Murutri tem um recado importante pra vocês. Reencontro de gigantes. Aonde estará em campo. Lendas do futebol do Mila contra lendas do futebol de São Paulo. Galera, só vai ter lendem em campo, hein? Vai ser no seu gasto. Vocês estão esperando o quê? Pra ver o Chula voltar ao Murumbi, vestir a camisa 14. Ó, e vou abrir a capa do Bado. Pode vir Maldini, pode vir Sidó. Vai ser uma festa maravilhosa. Conto com vocês. Tá bom, moçada? Eu também vou jogar, hein? Neste sábado, às 15h para as 6h da tarde, tem Reencontro de Gigantes aqui no SBT. Reencontro de Gigantes. Oferecimento. Marjo Sports. A número 1 em apostas no Brasil. E para fazer sua estrada, pode contar com a Godia. E para fazer sua estrada, pode contar com a Godia. E para fazer sua estrada, pode contar com a Godia. E para fazer sua estrada, pode contar com a Godia. E para fazer sua estrada, pode contar com a Godia.